Olha essas construções pessoal, que linda, olha essa branca, a noite é tudo colorido gente, agora estamos chegando aqui onde é a entrada da cidade murada, que tem um lugar muito bonito para tirar foto a noite, eu vou ver que é esse relógio gente, chama torre do relógio, é um relógio, está funcionando certinho e aqui é a entrada da cidade, são 11 quilômetros de muro, dentro dessa cidade histórica, lógico que a cidade cresceu para agora, lá tem uns arranha-céus, coisa mais linda, deixei nas imagens de drone para vocês verem, a parte nova da cidade e aqui a parte antiga, histórica, olha lá aquelas igrejas lá no fundo, já que vão entrar lá, então essa muralha foi feita para proteger a cidade de Cartagena das Índias, e aqui olha só que bonito, olha só, a noite isso aqui é tudo iluminado, eu vou sair a noite aqui, é tipo o centrinho sabe, e aqui tem uma estátua que foi esse, foi quem deu início aí, fundou a Cartagena né, Pedro de Aredia, Aredia, Aredia olha lá, Cartagena das Índias é o fundador, é esse cara aí, Pedroão, ô Pedrão, chora pao, Pedroão